Uma idosa de Belo Horizonte conta que foi estuprada por um pedreiro que fazia serviços na casa dela há 5 anos. A manicure aposentada e o filho estão arrasados. Aos 74 anos a idosa diz que está no pior momento da vida. Muito debilitada, à base de remédios, numa casa de repouso. Sofre com as dores e principalmente com o trauma. A mágoa da senhora. É muito grande, quero ver ele preso. Passa o que pela cabeça da senhora quando vem essa mágoa tão forte? Eu devo ser preso para eu poder ficar livre. E quando ele está livre eu estou presa. Ela lembra com detalhes de tudo o que aconteceu. Diz que o pedreiro que trabalhava para ela há cerca de 5 anos tocou o interfone de madrugada. Como ela não quis abrir a porta, pouco tempo depois o homem invadiu a casa pelo telhado feito por ele mesmo. E foi direto para o quarto da idosa. O caso já está aqui na delegacia especializada de atendimento ao idoso e ao deficiente. O suspeito do crime tem passagens por uso de drogas. Ele já foi localizado, mas ainda não foi ouvido. A polícia disse que está aguardando o resultado de um laudo do IML, que deve ficar pronto em até 30 dias, para saber se realmente houve o estupro. O que a gente tem, além das auditivas e das testemunhas, são as declarações da vítima. Para robustecer mais ainda o inquérito, a gente tem que aguardar a prova material, que é o laudo. O filho da vítima disse que a família toda está abalada. Não é só machucar minha mãe, é todo um psicológico de uma família que destruiu. Eu só quero que ele pague para o que ele fez. Só isso. Eu quero que eu tornei isso público, para que um bandido como esse não ficasse na rua e não cometesse mais atos como fez com minha mãe.